Quando a gente fala, Silvana, de jornada de aprendizado, e aí está se usando bastante o termo hoje de lifelong learning, o que significa isso? Dá para a gente um panorama do momento que a gente está? Por que a gente está usando esse termo? Por que isso ficou tão em voga ultimamente? Legal. Eu acho que isso até acelerou muito, se a gente para para olhar agora uma janela pandemia e pós-pandemia, vocês vão recordar que no momento que começou a pandemia era todo mundo compartilhando tudo, livro, material, conteúdo, e foi até um turbilhão de informação, porque até fica tóxico, porque você fala, o que eu faço com tanta informação e como eu gerencio? Mas pegando ao longo da evolução, o lifelong learning é uma jornada, uma jornada de realmente aprendizagem. E aí uma reflexão que eu gosto de provocar muito é quem se basta o que aprendeu na faculdade. Então se você para para olhar, seja na área de marketing, lá não se falava tanto de marketing digital, dos influencers e tudo mais. Ou você se atualiza ou você está fora. E assim é para qualquer outra área de negócio. Dificilmente o que você aprendeu, lógico que a gente está falando de grandes bases que se mantêm, mas a forma com que você interage, a gente está falando de tanta tecnologia, tantas coisas novas, que precisa dessa jornada e dessa ansiedade, de fato, de aprender o novo. E é muito mais comportamentos individuais. Ninguém vai te pedir, falando, você tem que fazer ou vai aprender e tudo mais. E a forma de aprender ao longo do processo foi mudando. Então quando a gente para para recordar na graduação, as pessoas escolheram a graduação como se fosse a de eterno. Hoje está cada vez mais comum as pessoas pivotarem carreiras. Então seja de engenharia para uma outra área, seja um executivo empreendendo e assim por diante. E as pessoas tomando decisões de vida que impactam realmente o que as fazem feliz, qual é o caminho que elas querem, no que elas de fato são boas, no que elas contribuem. E vocês vão também recordar, putz, eu terminei uma graduação, o que era normal? Escolher qual era a posse. E assim você ia contando quantas pós-graduações você tinha. Hoje não necessariamente. Então assim, a gente democratizou muito a informação e democratizou de uma forma criativa. O próprio café que a gente está falando aqui é uma forma de estar tendo acesso à informação. A gente está falando de uma série de cursos online, cursos de universidades internacionais que são gratuitos. Está falando de uma série de conteúdos que basta saber, putz, o que eu quero aprender e aonde eu vou acessar. Qual é a curadoria que a gente vai fazer a partir disso para buscar esse novo? E principalmente, que é dar um ferião na barriga quando a gente para para imaginar, até as próprias graduações estão sendo questionadas. Então o modelo que a gente ensina tradicionalmente, talvez ele não seja tão sustentável ao longo do prazo. Por quê? Porque a gente está falando que uma área de exatas ou de humanas tem que andar lado a lado para desenvolver um produto que vá fazer sentido para o consumidor final. E não necessariamente só médicos que não conhecem de inteligência artificial, de tecnologia ou de qualquer outra coisa, pensando lá na frente em produtos nessa área. Então, está se reinventando um pouquinho e eu acho que quando a gente fala de lifelong learning é se permitir a vivenciar essa jornada. E para cada pessoa vai ter um timing, um sentido, vai encontrar a melhor equação do que para ela é a jornada de fato de aprendizagem. Sous-titrage Société Radio-Canada